Afonso Cruz Afonso Cruz foi recém-nascido na veraneante Figueira da Foz e de lá partiu, qual o Ulisses, para lugares longínquos como António Arroyo e as Belas Artes de Lisboa, o Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira e pelo caminho visitando mais de meia centena de países do globo terrestre. É ilustrador, cineasta e músico da banda The Soaked Lamb que em português poderá traduzir com um bem mais poético O Ensopado de Borrego. Na escrita, para além de cronista, escreveu livros suficientes para terem a largura de uma pequena enciclopédia e que lhe valeram vários prémios, distinções e, imagino, convites para jantar. Nesta travessia literária já fez um pouco de tudo. Foi meteorologista, apontando no mapa para onde vão os guarda-chuvas. Como matemático, pricou com os números e inventou o princípio de cardenina. De avental posto, mostrou-nos como cozinhar uma criança no ponto. Vendeu flores e, numa leitura muito atenta da Bíblia, descobriu que Jesus Cristo bebia cerveja e também aquela parábola que nos leva a pensar que nem todas as baleias voam. Podia ter sido embaixador da ONU, difundindo o valor universal de que a paz traz paz, mas preferiu antes seguir a veia de agente imobiliário, convencendo-nos a comprar um poeta ou que talvez não fosse má ideia trocar a Barbie pela boneca de Cocosca. Quando vai à ópera, prefere a companhia de um macaco bêbado e, quando a canalização dá de si, prefere ter um pintor debaixo do Lava-Loiças. Gosta de dizer jalan-jalan em vez de olá ou adeus e, mais recentemente, mostrou-nos que não estamos sozinhos na partilha da melhor droga legalizada, o vício dos livros. O livro onde descobrimos relatos históricos, curiosidades literárias, reflexões e memórias pessoais, num diálogo permanente entre livros, autores e leitores. Um livro que escreveu, muito provavelmente, por nunca ter conseguido apagar da memória a imagem dos livros que devoraram o seu pai. Vive no campo, gosta de cerveja, mas se lhe oferecerem com jeitinho, não dirá que não um bom tinto ao branco. Os seus livros estão publicados em vários países. Olá, Afonso. Olá, boa tarde. E obrigado por esse texto, essa apresentação. Muito obrigado pela vossa presença, física e virtual. E obrigado pelo convite. Sim, obrigado por teres vindo. Eu, inicialmente, tinha pensado fazer uma viagem por alguns livros do Afonso Cruz, mas achei este livro tão interessante e tão literário em termos de temas para discutir. porque, portanto, vou fazer a conversa em redor deste livro. Depois, no final, se tiverem, poderão fazer alguma pergunta, se tiverem interesse, sobre outras obras ou mesmo sobre alguma coisa que seja aqui dita. O livro começa com esta citação do Christian Boulin. Não há nenhuma diferença entre a leitura e a escrita. Quem lê é autor daquilo que lê. Porquê é que decidiste começar com esta abertura? Porque creio que é uma das coisas mais curiosas e importantes da literatura, que é essa possibilidade de os livros falarem por nós. Eu começo e serve-me de epígrafe e é assim que eu termino o livro também, com uma história que tem a ver precisamente com o facto de o meu avô ter reencontrado a sua voz num livro que não era a sua história especificamente, ou manifestamente a sua história, era fundamentalmente a sua história. E, portanto, ele acaba por adquirir aquela voz emprestada e tornou-se autor daquele livro, do meu referencial, claro. Eu, enquanto leitor, quando li aquele livro, li com a voz do meu avô e li a história do meu avô, não a da Manuela Câncio Reis. E, portanto, essa ideia não é só de que o leitor é um intérprete e que os livros são subjetivos e dependem da nossa bagagem cultural, do nosso passado, etc., que a leitura dependerá disso, mas sim também que eles próprios se tornam a nossa voz. É como se eu tivesse escrito aquele livro. E essa é uma sensação até natural de um leitor, quando pega num livro e se identifica com ele, sente que o livro foi escrito especificamente para si e não para outra pessoa qualquer. Há aqui quase uma dedicação mano a mano quando se lê um livro. E imaginamos que, sim, parece que foi escrito para mim. Eu sinto exatamente isto. Simplesmente nunca consegui escrever isto que sentia ou não pensei a expressá-lo desta maneira. E, portanto, existe, de facto, uma possibilidade muito mais do que metafórica de o livro ser a nossa voz. E, portanto, sermos o autor do livro. E tu começas logo no primeiro texto por apresentar a figura de um esquifobético, que acho uma palavra incrível, esquifobético, que escreveu, rabiscou num dos teus livros. Tu, na altura, até pensavas que seria algo que tu tinhas escrito e que não tinhas percebido. E tu falas um pouco das marcas da leitura, não é? Do sublinhar, do arrancar de páginas, do dobrar, o esquento, ou de fazer notas nas margens. Por vezes, abrimos os livros, livros que já lemos há anos atrás e encontramos bilhetes de concertos ou fotografias ou folhas. Eu até tive um professor na universidade que dizia que um livro que não tinha marcas ou que não estava escrito era um livro que não tinha sido lido. O que é que tu fazes aos teus livros? Em termos de... Pouco. Eu falo um pouco disso. Eu tenho algum medo de sublinhar e é um pouco como uma tatuagem. Tenho medo de... Não sei muito bem se não me arrependo passado um mês. E depois acontece uma... Acontece uma coisa que se calhar não é assim tão curiosa. Provavelmente acontece a muita gente que é... O máximo que eu faço a um livro é dobrar os cantos das páginas. Então tenho inúmeros livros com os cantos dobrados. Agora já não faço isso. Desde que há telemóveis eu tiro fotografias às páginas. Fico com a página também se por acaso um dia quiser citar e tiro fotografia à capa e às páginas. E à página ou à citação que quero com o número da página e portanto se um dia quiser citar há aquelas aplicações que transformam a imagem em texto e basicamente a coisa resolve-se. Mas dizia dobrava os cantos das páginas e portanto tenho inúmeros livros com os cantos dobrados. Tinha alguns códigos. Se na mesma página houvesse mais do que uma citação dobrava em cima e em baixo. Se a citação continuasse com as páginas seguintes fazia uma dobra dupla. Dobrava uma vez e depois dobrava outra vez para fora. Se tivesse quatro arrancavas a página. Não, aí não. Seguia até achar interessante. O problema é que quando eu pego nesses livros e encontro essas páginas dobradas eu vou eu tento perceber o que é que me interessou o que é que me fez dobrar a página naquela altura e não consigo compreender que cabeça era a minha e o que é que me fez dobrar as páginas naquela altura. Portanto, se tivesse sublinhados encontraria-me na mesma situação só que um pouco mais grave porque agora consigo desdobrar os cantitos ainda que fique um vinco mas o tirar o sublinhado já é mais complicado mesmo a lápis. Então prefiro não magoar muito os meus livros e até porque sinto um pouco manipulador em certa medida quando entrego um livro sublinhado ou empresto um livro sublinhado parece que estou a dizer-lhe para ela tomar atenção àquela passagem que se calhar não merece a atenção da outra pessoa e portanto estou a orientar a sua leitura para aquilo que me fez desportar alguma coisa então prefiro mantê-los mais ou menos ilesos e é assim que os tenho mantido nos últimos tempos. Ok outro dos episódios isto é um livro que são é um livro incrível é todos sobre livros e tem imensas histórias de personagens reais ficcionais e uma das histórias reais que tu falas é de um jornalista colombiano que descreveu que sabia que tu irias estar na Colômbia e que te pediu um livro autografado tudo porque uma recomendação que ele tinha feito do pintor debaixo do Lava Louças lhe tinha valido encontrar a mulher da sua vida ou a noiva portanto ele estava noivo aquilo que eu te pergunto é se será que um dia a literatura pode desempenhar o papel de um tinder sim eu escrevi isso um pouco também como aviso não é só que a leitura a leitura de facto pode nos casar mas isto pode ser visto como um alarme como um aviso o que aconteceu com esse jornalista é que eu o conheci em Lisboa na realidade ele fez uma entrevista aqui em Lisboa depois passado um ano fui a Faro de Livros de Bogotá e depois passado não sei quantos anos eu vou com frequência à Colômbia mas passado uns 4 4 ou 5 anos já não me lembro fui a dois festivais na Colômbia um a norte em Cartagena e outro em Bogotá e nessa altura ele soube disso e então quis-me quis-me dizer que o livro O Pintor de Baixo do Lava Lois isto tinha sido tão importante para ele que recomendava a toda a gente e que por causa desse mesmo livro não creio que tivesse sido uma recomendação mas porque aquela que seria depois a futura namorada dele o leu também e gostava muito dele e portanto acabaram por encontrar ali um ponto em comum e começaram uma relação e naquela altura ele ia-se casar e então pediu uma uma dedicatória que eu dedicasse o livro à namorada ele cheia de vergonha faz muito parte também eu nem sequer traduzi algumas das frases dele para nós percebermos como a cortesia colombiana é bonita eles têm uma maneira muito especial de falar e são sempre muito cortes muito simpáticos as pessoas nos autocarros quando 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 tocam por exemplo para sair na paragem agradecem ao motorista e o motorista responde à pessoa e por aí fora aquilo deles têm sempre uma relação muito cordial com toda a gente e ele também foi foi um episódio muito semelhante depois decidimos fazer uma surpresa à namorada ele primeiro queria que ele jogava que eu estava em Cartagena e portanto assinaria a uma colega dele outra jornalista e ela traria o livro para a namorada mas acabámos por fazer uma surpresa foi assim um encontro muito emotivo curiosamente na altura em que eu escrevi esta história eu não já não sabia se eles depois não voltei a falar com ele eu achava que não tinha voltado a falar com ele e já não sabia se tinham casado se não se tinham casado se estavam divorciados não fazia ideia mas depois precisamente por causa disso por ter ficado na dúvida encontrei uns e-mails em que ele dizia que vinha passar a lua de mel a Portugal e eu disse-lhe para passar por minha casa mas depois nunca mais arreatámos aquelas mensagens mas em princípio casou-se de facto e portanto cuidado com o que lê não estás a ver os festivais literários começarem a ter aqueles speed dates literários do género cinco minutos sentados à mesa pode acontecer pode acontecer até porque se calhar a literatura diz-nos mais sobre a outra pessoa se ambos gostarem muito de livros e se de repente gostam de determinado tipo de literatura é muito provável que haja aqui uma coincidência de personalidades muito mais do que através do Tinder o Tinder sim um dos autores também que tu citas penso que por duas vezes no livro é o Elias Canetti o qual tu tens esta passagem que diz as personagens dos livros que lemos são um meio de transporte para o que não somos ou melhor para o que somos sem ser creio que esta noção é fundamental ser profundamente o que não somos diante dos muitos livros que leste quais foram as personagens de ficção que tu mais profundamente gostaste de ser? Bom várias 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 nos últimos tempos por causa de uma entrevista e também pela leitura de um livro que veio parar às minhas mãos há uns 4 ou 5 anos do Graham Greene chamado Lost Childhood Infância Perdida é um livro de ensaios e de memórias que não está traduzido para português mas ele diz algo que me tocou muito naquela altura que é a noção de os livros te abrirem um futuro e há aqui uma forma literal de ver isto uma forma metafórica de ver esta questão mas ele referia-se referia-se a isto no sentido de alguns livros que ele leu em criança acabaram por o construir de alguma maneira ele acabou por se tornar algumas daquelas personagens querendo ou não querendo a partir do momento em que abriu aqueles livros e os leu mais tarde ou muitos anos mais tarde acabou por se tornar aqueles livros ou seja eles acabaram por ser uma espécie de profecia e há uns há uns dias na realidade ao responder por uma entrevista por escrito a escrita também tem esta curiosa valência que é nós vamos nos conhecendo melhor e estava a responder sobre o corte malteses porque o corte malteses a terminar a altura o corte malteses ou melhor o prato o autor a terminar a altura mudou um pouco a minha maneira de olhar para a banda desenhada enquanto o potencial banda desenhista na altura porque eu queria ser desenhador de BD mas também enquanto leitor trouxe-me algumas exigências porque eu lia muita banda desenhada dirigida especialmente para jovens ainda que eu não gosto muito deste em relação aos livros mas a partir daquele momento eu apercebi que a construção de determinadas narrativas podia ser outra havia ali muito cinema nas vinhetas e nas pranchas do Prato havia muitos momentos silenciosos ele era bastante virtuoso a dominar esses espaços em branco esses espaços mudos esses segmentos vazios da banda desenhada e isso cativou-me muitíssimo ainda que o primeiro contacto com ele fosse de um certo eu não compreendi exatamente o que estava a ver e o que estava a ler fazia-me provocavam alguma estranheza algumas posições em que ele desenhava as pessoas me pareciam muito encenadas muito pouco naturais e portanto fui-me habituando ao estilo do Prato e os primeiros livros que li eram dos Escorpiões do Deserto e então mudei como dizia a minha forma de ler a banda desenhada a minha maneira de desenhar a minha maneira de olhar para a BD e portanto foi também uma mudança relativamente grande na minha vida enquanto leitor que também já tinha acontecido pouco tempo antes com os livros do meu pai com a biblioteca do meu pai e comecei a ler os livros dele em vez de ler os livros que estavam nas minhas estantes passei a ler os livros que eram dele e isso também mudou muito enquanto leitor sem desprimor para a Annie de Blyton deixei de ler Annie de Blyton para ler alguns autores rusos e portanto houve aqui uma transferência de interesses bastante grande em relação a Hugo Pratt a partir daí passei a ser um leitor de toda a sua obra comecei como disse pela série Escorpiões do Deserto depois passei para o Corpo de Malteses depois o Sgt Kirk e por aí fora e alguns livros de avulso e curiosamente quando estava a escrever e a responder a isto apercebi-me de que era muito mais mais do que isso que o Corpo de Malteses me fascinou tanto já a partir pelos nomes os nomes muito poéticos os títulos muito poéticos dos livros do Pratt mas não só isso eram aqueles lugares aqueles lugares aquelas geografias eram para mim muito impressionantes já eu em miúdo lia passava muito tempo no sótão dos meus avós e havia umas coleções dos cavaleiros andantes do meu pai que eram uns fascículos de banda desenhada e nesses fascículos havia Boa BD e BD de Cordel A BD que eram normalmente aventuras e eram aventuras muito hoje seria impensável fazer aquele tipo de banda desenhada por exemplo Caçadores de Tesouro na Amazónia com com redutores de cabeças os gívaros e tal já ninguém chama Magívaros Ochoar que é o nome deste povo mas aquilo era tudo muito mitificado e a ideia de indígena também e por aí fora mas de resto acabei por criar um vínculo também com esse tipo de aventuras e esse tipo de imaginário no Corpo Maltese tinha isto de uma maneira muito mais séria e foi o Corpo Maltese que me fez ver pela primeira vez um dervish mevlevi a dançar na Casa Dourada de Samarkand e noutros livros em que fala deles também foi através do Hugo Prato que cheguei à Etiópia que cheguei à selva da Amazónia de outra maneira e por aí fora e em 1991 comecei a trabalhar em animação trabalhava com uma pessoa que um dia me disse que ia viajar para a América do Sul e que não tinha nada marcado eu achei aquilo estranhíssimo naquela altura porque eu conhecia capitais europeias e pouco mais e ia ali sozinho ia viajar durante meses e eu achei que era preciso alguma ousadia para fazer algo assim e disse-lhe mesmo que jamais teria coragem para para fazer uma viagem semelhante e um ano depois tinha comprado tinha comprado um bilhete para a Bolívia de ida de um de volta de Pernambuco onde conhecia o esquifobético e a partir daí comecei a viajar e viajei muitíssimo e estive em muitos dos países onde o corte malteses esteve e em 1995 quando o Prato morreu eu furei a orelha e puse uma argola como a do corte malteses e tornei-me este corte maltesesinho e enfim acabei por 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 cumprir essa ideia do Graham Green de que quando abrimos um livro abrimos um futuro também eu andei a viajar por alguns lugares onde esteve o corte malteses e ainda que noutros tempos e viajando de outra de outra maneira acabei um pouco por por viver aquela personagem há outra ideia que é muito interessante que tu já tinhas falado no Jalan Jalan que é que tem a ver com a questão do poder que a literatura tem para afastar a morte e encontramos esta 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 citação da Gabriela Cabal que diz a morte também é leitora por isso aconselho a que andem sempre com um livro na mão porque quando a morte chega e vê o livro espreita para ver o que estamos a ler tal como eu faço no autocarro e destrai-se achas que os livros um bocadinho como acontece com os maços de tabaco deviam vir com um aviso a dizer ler muito prolonga a vida em em alguns anos e queria que falasses um pouco daquilo que chamaste do efeito xerazado que é uma palavra que eu gosto muito sim eu cito aí um estudo de Yale que fala precisamente disso que diz que os leitores vivem têm uma esperança de vida maior do que os não leitores há vários motivos para isso mas um deles é porque de facto a leitura vai exercitando o nosso cérebro e portanto permite-nos manter-lo jovem durante mais tempo mas não é apenas isso é também uma atividade lenta contemplativa e que nos permite uma paragem e que funciona tão bem quanto meditar ou qualquer outro tipo de atividade tenha um pouco que ver com estes momentos em que nós nos alheamos um pouco do mundo ao nosso redor para nos concentrarmos numa atividade que é muito nossa que tem o nosso tempo nós é que dominamos o tempo da leitura não estamos subjugados por exemplo aos 24 fotogramas por segundo ou 25 frames por segundo e portanto nem ao tempo de uma música nós lemos ao nosso ritmo da maneira que queremos posamos as vezes que forem necessárias aliás esse é um é um um gesto de um bom de um bom leitor parar ou interromper a leitura pode ser pode ser porque a leitura é má isto é tão mau que eu tenho que parar mas normalmente é porque a leitura é muito boa e eu tenho de refletir ou tenho de decorar ou tenho de sublinhar ou tenho de dobrar o cantinho de uma página ou tomar uma nota ou pensar simplesmente pensar sobre aquilo ou voltar ou reler porque a passagem é esteticamente muito apelativa e agora perdi-me efeito cheiro azado ah efeito cheiro azado portanto há vários motivos para nós acreditarmos que a leitura nos permite viver mais tempo além dos motivos referenciados no estudo mas há ainda outros motivos que são que são se calhar também muito interessantes que é de facto e aqui mais especificamente o efeito cheiro azado que é se eu for curioso o suficiente se eu tiver curiosidade o suficiente eu quero continuar vivo eu quero continuar vivo mais um dia para descobrir mais uma coisa e enquanto nós tivermos um anilo enquanto tivermos um desejo enquanto tivermos um objetivo a morte toca-nos com mais dificuldade eu falo da minha avó que tinha 99 anos e que achava que já não estava aqui a fazer nada e portanto ela já não tinha interesse nenhum no dia seguinte e portanto a história dela já tinha terminado ela achava que a sua história tinha acabado teve filhos teve netos teve uma vida cheíssima ainda por cima uma vida quase de aventureira fez trafico armas conduzia tocava guitarra de fato isso para uma mulher que nasceu em 1904 e portanto ela sentia-se sentia-se mais ou menos sentia-se perfeitamente realizada e que não não estava a acrescentar nada ao mundo e portanto Deus tinha-se esquecido dela quando nós temos uma história por um lado pacificamos-nos com a morte por isso mesmo mas por outro lado quando temos o tal objetivo o tal curiosidade queremos queremos que a história a nossa história continue e muitas vezes o que nos envelhece prematuramente é precisamente o desaparecer desse desejo que vai sempre enfim vai se enfraquecendo ao longo ao longo da vida mas mas nós mantivermos alguma curiosidade seja intelectual seja física não importa aqui que tipo de curiosidade estamos a falar mas se a mantivermos muito provavelmente mantemos essa chama acesa o desejo de continuar a viver e isso é se calhar um dos motivos mais importantes para que continuemos a fazê-lo se calhar assim deixamos o em busca do tempo perdido do Proust e o Guerra e Paz assim mais para a fase já para ver se aquilo até aos 200 exato chegamos aos 200 há um regresso agora ao Elias Canetti ele dizia que um escritor a ideia que ele que ele que ele que ele portanto que ele passa eu penso que tu estendes a todos os seres humanos que ele diz que um escritor que não tem uma ferida aberta não é um escritor aquilo que eu te pergunto é que feridas é que tu tens abertas para te manter desperto na literatura e editar assim tantos géneros diferentes bom En mas aí essas feridas ele fala em feridas ele fala em veias e uma das coisas uma das coisas muito importantes das feridas é que é que se por um lado o perdão muitas vezes exige-nos esquecimento exige que esqueçamos alguma coisa e que portanto a falta de memória faz bem ao perdão e faz bem à reconciliação mas também é verdade que se as nossas feridas todas se curarem nós temos graves problemas porque deixamos de de recordar do passado determinadas coisas que vivemos e algumas devem de facto permanecer abertas porque são reincidentes nós sabemos perfeitamente que determinado tipo de pensamento voltará a emergir independentemente daquilo que passamos pela sociedade porque parece fazer parte de nós de alguma maneira e portanto é muito importante manter algumas feridas abertas para que nós percebamos o problema e sintamos que podemos fazer alguma coisa isto por um lado a sociedade deve manter as suas feridas algumas feridas abertas outras podemos esquecer é verdade mas há determinadas feridas nós devemos manter-se sempre abertas e devemos estar sempre muito alertas para que não volte a acontecer isto por um lado por outro as próprias feridas e a própria dor são importantes precisamente para em relação ao amor quando nós perdemos alguém por exemplo nós queremos manter as feridas abertas também porque no dia em que elas sanarem que elas sararem nós esquecemos aquela pessoa ou de alguma maneira já nos esquecemos dela já não nos magoa a sua morte e se nós amamos de facto a dor tem de ser proporcional e portanto nós queremos que aquela morte aquela ausência nos continue a magoar pelo resto da nossa vida nos magoa para sempre e portanto também é importante para manter o amor vivo e em terceiro lugar há essa questão das veias que ele diz que são temos de manter também um vaso comunicante com a sociedade e mantermos disponíveis para comunicarmos uns com os outros também é algo muito importante para o Canetti não só para o Canetti mas no caso dele sim no fragmento que dá a título ao livro há uma há vários olhares sobre aquilo que é ler sobre os vários olhares com que nós olhamos para o livro e daquele processo químico que ocorre quando um leitor e um escritor são colocados frente a frente com um livro entre eles eu achei muito corresiva acho que tu não sei se depois discordas um pouco dessa ideia mas eu achei muito interessante que é da Edith Wharton que diz que tal como não se espera que sejamos todos músicos também não se deve esperar que sejamos todos leitores há sempre essa grande preocupação ou não leio ou não sei o que dou-lhe livros mas não leio mas achei curiosa esta posição de não se esperar que sejamos todos leitores sim aqui eu acho que é importante distinguirmos a leitura alfabética da leitura como interpretação porque há determinados tipos de leituras que são transversais à vida não só ao ser humano portanto eu dou sempre o exemplo das minhas galinhas quando eu as vou quando eu as vou a soltar elas elas ficam a olhar para mim a interpretar com um olho com o outro e tal a ver se se eu as vou pôr na panela ou se ou se lhes vou dar de comer ou se as vou soltar não tem motivos nenhum para acreditar que eu as vou pôr na panela mas o que acontece é que elas leem então estão constantemente a ler elas sabem perfeitamente por exemplo com os nossos cães não há problema nenhum mas se aparecer um cão estranho elas ficam nervosíssimas e porquê? porque perceberam automaticamente bom este é um cão dos outros que matam galinhas não é como os cá de casa e portanto ficam com receio obviamente e portanto estão a interpretar estão a ler e portanto se as galinhas conseguem e portanto há essa leitura depois há a leitura alfabética e há também esse o leitor que sabe tecnicamente já sabe ler mas que ainda não sabe interpretar que é também um problema pode ser um problema porque os leitores literais às vezes são perigosos que é o caso por exemplo dos talibãs no Afeganistão em que proibiam todos os outros livros exceto o Alcorão o Alcorão era a única verdade e portanto tudo o resto era redundante e portanto podemos queimar e podemos destruir tudo o resto não é necessário aquela é a única a única verdade e a única maneira de poder ler um livro e portanto é aquele livro com aquela interpretação com aquela verdade e não há outra possibilidade e portanto esta é a leitura literal de um livro e que muitas vezes leva a consequências gravíssimas não só de um livro pode ser de qualquer autoritarismo na realidade porque qualquer autoritarismo se apoia na verdade numa verdade única é do ponto de vista da verdade que um regime se coloca nós somos detentores da verdade esta é a verdade e não existe qualquer outra hipótese de interpretar de maneira diferente que não seja ortodoxa a nossa e portanto todos os outros serão por isso se destroem monumentos se destroem que não tenham que ver com a sua identidade se destroem obras de arte literatura também e as próprias pessoas que as partilham ou promovem e enfim e isto para dizer já não lembro o quê também já me perdi outra vez são as demasiadas voltas mas a pergunta é se somos todos leitores ou não sermos leitores e depois enfim há os leitores mais experimentados que são leitores que vão ficando que vão sendo cada vez mais melhores intérpretes ou seja vão interpretando cada vez melhor aquilo que lêem e isto é um processo muito simples na realidade eu até nem preciso de ler para me tornar melhor leitor se tiver aprendido a ler e vamos imaginar aos 6 anos e nunca tiver lido um livro é improvável mas vamos imaginar que passado 10 anos ainda não li um livro isso não quer dizer que quando eu se eu ler um livro naquela altura agora com 16 15 ou 16 o que irei ler será algo completamente diferente por motivos muito simples é que nós quando lemos a palavra ser humano quando temos 6 anos ela significa uma coisa e quando temos 16 já significa outra e se a nossa profissão for por exemplo biólogo já significa outra porque eu tenho aqui o tal background ou seja tenho aqui uma série de informação que me permite avaliar o ser humano de uma maneira diferente de por exemplo um advogado que se calhar vai pensar mais nos seus direitos enquanto cidadão e o biólogo mais na sua constituição biológica portanto nas suas células e por aí fora ou no ADN enfim cada um terá a sua maneira de olhar para um ser humano e aquela palavra ganha uma espessura completamente diferente ao longo dos tempos começa a ficar cada vez mais densa ela primeiro é muito superficial nós temos uma ideia muito básica muito epidérmica do que é aquela ou pode ser a definição daquela palavra ou daquele conceito e aos poucos nós vamos adquirindo mais e mais e mais coisas ou acrescentando mais e mais significados mais e mais camadas a cada palavra e obviamente a cada frase também a cada livro e portanto os livros tornam-se também tão mais profundos quanto nós próprios nos tivermos tornados mais profundos um livro nunca poderá mesmo que tenha grandes camadas de informação nunca poderá ser profundo para uma pessoa superficial porque a pessoa superficial dará sempre a camada superficial de um livro profundo um livro só pode ser profundo se ele próprio for profundo e se o leitor for também ele próprio profundo e portanto as duas coisas têm de coexistir em relação depois a que as pessoas não têm todas de ser leitoras é verdade eu conheço ótimas pessoas que acrescentaram muitas coisas ao mundo tenho grandes amigos que não são leitores ou pelo menos um leitor assíduo de que estamos a falar e não desagarrados aos livros sim e há outras formas de fruir a arte há muitas expressões artísticas inúmeras expressões artísticas que não são propriamente hierarquizadas eu não posso dizer que ser apreciador de pintura é menor do que ser um leitor ou ser um apreciador de música seja mais ou menos do que ser do que ser leitor então também por aí não é verdade depois acontece o caso de se calhar irias falar mais à frente de que os leitores são poucos era mesmo isso que vai-se falando depende da altura agora são os jogos são as redes sociais é que para fruir a música para ser um ouvinte nós não precisamos de tanto esforço sim se queremos ouvi-la com muita atenção mas de uma maneira geral as pessoas ouvem de uma forma muito descomprometida podem ouvir música a fazer toda e qualquer atividade incluindo escrever ou ler nós podemos estar a ouvir música e ler e muitas vezes até ajuda a concentrar-nos quando normalmente os escritores preferem músicas têm letra porque as letras podem criar algum ruído mas muitos escritores escrevem a ouvir música barroca clássica ou música erudita que não tenha oujás ou uma língua que não conheça precisamente por isso e portanto sim creio que as pessoas não têm de ser leitoras tal como não têm de ser carpinteiros ou bailarinas etc ainda que a leitura tenha óbvias vantagens em relação ao indivíduo e à sociedade Isto penso que está na contracapa que o Afonso fala do mais antigo mote literário que estava escrito na porta de entrada da biblioteca do faraó Ramesses II que diz Casa para a terapia da alma Esta ideia da terapia da alma e da literatura tem sido passado e nos últimos anos temos visto o nascimento de muitos consultórios literários e de livros passados como receita para várias maleitas conheces algum caso em que a literatura se mostrou mais eficaz do que um Benuron ou um antibiótico ou um supositório Sim conheço alguns casos alguns casos aliás eu falo de alguns no livro de alguns casos em que a literatura acaba por mudar a vida destas pessoas e portanto há aqui uma cura até muito mais muito mais importante do que simplesmente dificuldade em dormir por exemplo ou uma pequena dor porque há o caso por exemplo de uma escritora do Kuwait cuja leitura mudou completamente a vida de uma família ortodoxa em que ela usava trajes tradicionais em que só se fiou os olhos até a única pessoa que eu vi no Kuwait que andava de calças de gangue com os cabelos destapados e portanto sem lenços sem absolutamente nada e portanto a vida mudou radicalmente para ela graças aos livros e à leitura também à escrita deles mas à leitura curiosamente em relação à biblioterapia eu na enciclopédia da história universal invento muitos factos e histórias e algumas têm-se revelado enfim eu acho que estou a ser original e acabo por descobrir que estou a copiar a realidade aquilo já existia e esse foi um dos exemplos eu imaginei uma terapeuta que usava livros para curar curar pessoas sem saber que já existia essa profissão que aliás sempre existiu na realidade porque um dos primeiros mitos sobre a leitura fala precisamente do farmacon isto aparece em Platão que eles falam do mito egípcio e usa-se a palavra farmacon que o Derrida escreveu um livro sobre isso em que farmacon pode ser entendido como veneno ou como remédio e que os livros ou melhor a leitura e a escrita seriam uma oferta para os homens como remédio para a sua memória porque podiam gravar a sua memória ao que o rei dos deuses acaba por recusar essa ideia dizendo exatamente o oposto que é este fármaco não é um remédio é um veneno porque a partir de agora porque eles podem os seres humanos podem escrever os seus pensamentos já não precisam de os decorar e se não precisam de os decorar não exercitam a memória e portanto vão perder memória como podem ver é o medo das tecnologias é aquela pessoa que diz agora as crianças distraem-se por tudo e por nada porque estão sempre a olhar para os ecrãs e não sei o que mais e isto vai destruir completamente a sua inteligência e por aí fora que já antes tinha destruído na minha geração mas foi a televisão foi a televisão que nos fez estúpidos que me fez a mim muito estúpido porque na altura a televisão estupidificava e eu passava ali duas ou três horas todos os dias a olhar para aquele ecrã e na altura a desculpa era essa ou a culpa era essa e no tempo de Platão era a leitura a escrita portanto Sócrates vocês saberão nunca escreveu nada e portanto havia aqui algum pudor em fazê-lo curiosamente quando nós escrevemos decoramos com muito mais facilidade e o que na realidade aconteceu foi que a escrita e a leitura ampliou muitíssimo a nossa capacidade de memorizar e portanto melhorou a nossa memória não piorou a nossa memória como alguns temiam e pronto enfim já nem sei qual era a pergunta portanto mais uma vez para quem gosta de comprar muitos livros e de ter livros que não leem há uma frase que tu citas do Jules Renard que é que quando penso em todos os livros que tenho para ler tenho a certeza de ainda ser feliz existe felicidade nos livros que temos mas que não lemos sim claro que sim claro que sim tens muitos livros em casa que não leste tenho 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 e que nunca hei de ler provavelmente e isso é muito importante para mim eu quando quando comecei porque é um processo o vício o vício não começa é aos poucos de repente eu não sou um agarrado em livros e tenho de ler o príncipezinho agora de repente porque senão morro aqui o que aconteceu é que ou como aconteceu é que ao início tinha pouco dinheiro tinha tinha um acesso limitado aos livros eram os livros que tinha em minha casa e e e e e e e das bibliotecas aos poucos ou quando podia comprava os livros que me interessavam e que não não tinha normalmente os que nós não temos são os que mais nos interessam obviamente e portanto nós nós desejamos sempre aquilo que não está ao nosso alcance e que não não por outro lado é muito importante a acessibilidade para a leitura também para nós criarmos hábitos porque se nós não temos os livros ao alcance da mão é difícil criarmos um hábito porque se custar a ter a ir buscar o livro se e por aí fora nós nós acabamos por por não dar escolhemos outro tipo de coisas que são mais que estão mais à mão eu vejo eu sinto muito isso por exemplo com a música eu eu tenho uma guitarra ao pé de mim ou um colele qualquer instrumento porque se eu não tiver eu não toco porque tenho de ir buscar a guitarra não sei onde tenho de atirar da caixa tenho de ligá-la por aí fora não ela tem de estar ali muito presente se eu interrompo a escrita e preciso de um espaço de manifestar de uma maneira diferente pego na guitarra e toco um pouco e ao fazê-lo pratico se eu não tivesse a guitarra ali não o faria iria tomar um café iria fazer outra coisa qualquer mas não 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 tocaria e portanto a acessibilidade é fundamental mas dizia ao início o que me acontecia então é que comprava alguns livros e obrigava-me a lê-los tinha pouco dinheiro e portanto e é uma livraria vamos imaginar encontro três livros que acho que quero ler a determinada altura estou estou muito interessado em ler autores vamos imaginar Sérvios porque li um gostei muito e isso levou-me a comprar outro autor ou outro livro daquele autor e depois compro mais dois autores Sérvios ora acontece muito possivelmente ou poderia acontecer ou poderá acontecer que os outros livros que eu compro do tal autor dos novos que não conheço não me digam nada porque na realidade a literatura Sérvia não quer dizer nada não em relação ao tipo de escrita de cada autor e depois porque tinha comprado o abrigo senti-me obrigado a ler aqueles livros eu gastei aquele dinheiro agora tenho aqueles livros na pilha enquanto não ler estes não compro outros que é para não andar a gastar dinheiro inutilmente e o que é que acontece à minha leitura ela fica extremamente condicionada e de repente começa a ser um trabalho começa a ser uma obrigação eu tenho de ler aqueles para ler um livro um livro novo e é precisamente isso que eu não quero eu quero que a leitura seja um espaço de liberdade e que eu possa escolher a minha próxima leitura aquilo que eu quero que eu quero ler a seguir e portanto eu posso ter 100 mil livros que não li mas se eu olho para uma livraria e encontro um livro que digo gostava mesmo de ler este então eu o compro mesmo que depois não o vá ler porque eu gostava de ler aquele depois logo se vê se o escolho ou não ou não o escolho mas tem essa possibilidade a possibilidade de não ser obrigado a ler determinadas coisas eu escolho a cada momento e a cada instante até porque os próprios livros nos conduzem à próxima leitura eu leio determinado livro e quero depois ler alguma coisa ou que tenha que ver com o tema ou que tenha que ver com não acontece sempre mas por vezes é um facto e portanto se eu puder escolher na minha própria instante a próxima leitura e tiver quantidade suficiente para o fazer ótimo e isso serve para todas as coisas na vida se nós só tivermos uma opção só podemos fazer uma coisa e só podemos fazer uma coisa não temos liberdade nenhuma só podemos fazer aquela coisa é o que se chama ausência de liberdade quando eu tenho dois livros já posso fazer duas coisas já posso escolher entre um e outro mas quando eu tenho mil livros a minha liberdade aumentou mil vezes portanto eu consigo eu consigo escolher o meu próximo futuro como os livros são o nosso futuro há aqui também uma grande responsabilidade eles transformam-nos e portanto assim se tiver uma escolha uma escolha mais mais vasta consigo consigo então definir melhor aquilo que quero para mim e para o meu futuro isso leva-nos na sequência desta conversa leva-nos ao fragmento em que tu falas da construção de uma biblioteca pessoal em que encontramos o Borges o Borges tem que estar sempre é mesmo tem que estar em todo lado e em todas as conversas elas são sempre citadas há sempre alguém que cita o Borges o que o Borges diz que uma biblioteca é uma espécie de autobiografia e nesse mesmo excerto ficamos a saber que tu já não tens espaço para construir a tua autobiografia o que me leva a perguntar por acaso é uma curiosidade que eu também não sei como é que acho que é interessante como é que tu tens organizado a tua biblioteca por autores géneros cores de lombada alturas o que eu digo aí é que a minha autobiografia já não me cabe em casa mas nós agora criámos uma uma associação que funciona na aldeia mais próxima já foi sim e vai abrir agora vamos inaugurar no dia 5 e tem uma biblioteca portanto já pude mandar para lá alguns alguns livros e portanto fiquei já consegui algum espaço não muito mas algum algum espaço ainda que tivesse junto com as doações não só os meus livros mas junto com as doações são ao todo 3 mil livros cerca de 3 mil livros portanto já é razoável a minha biblioteca eu organizo a por afinidades por amizades portanto muito perto do sítio onde eu normalmente estou sentado a ler ou a trabalhar normalmente é a mesma coisa estão os livros a que recorro mais vezes ou que gosto mais e e ficam mais longe ou seja menos acessíveis aqueles que me interessam menos e que me dizem e que me dizem menos e portanto a organização é só essa e sei sempre onde é que eles estão sei exatamente onde é que eles estão precisamente por isso por amor pelo amor que lhes tenho assim estes pessoas que eu gosto mais estarão aqui se gosto menos eu vou tendo aquela gradação ao longo da sala ao longo das estantes e é a minha organização não sei se há aqui algum bibliotecário horrorizado mas mas é assim há vários há vários mas é gírio mas o que eu acho interessante é que as bibliotecas sociais também podem mudar ao longo do tempo por exemplo eu lembro agora regressando àquele tema dos remédios literários há uma escritora que é a Albertot que tem um livro que se chama mesmo Remédios Literários em que ela portanto aconselha vários livros para pronto para estados de espírito doenças pronto mas ela diz que não é psicóloga nem é médica mas é portanto mas é nessa mas eu lembro-me por exemplo de uma das formas de de organização que ela tinha que dava que sugeria era por exemplo nós termos uma estante ou uma uma estante uma prateleira em que tivéssemos os nossos os nossos livros preferidos e que poderiam ser também livros que mudariam com o tempo ou seja eu achei interessante essa ideia também ou seja da própria autobiografia de ser uma coisa constantemente reinventada eu faço isso sim com alguma regularidade de repente este livro se calhar já não me diz tanto passa para a prateleira ao lado e outro de repente pode ser promovido àquelas aquelas prateleiras mais cuja amizade é maior sim acontece-me também muito bem então olha eu vou fazer mais uma pergunta eu tenho aqui várias perguntas mas vou fazer aqui uma pergunta e antes tanto vão pensando se tem alguma questão que querem colocar ao Afonso e nós de calhar a seguir abriríamos as perguntas as vossas perguntas há um há um num texto que falas do gugudadismo que é a visão que os adultos têm normalmente que as crianças não compreendem tudo e que nós não lhes devemos dar livros com palavras que elas não conhecem ou usar cores muito escuras ou um pouco que dá um bocado aquela ideia que se calhar estaremos a subestimar a subestimar o futuro de cada leitor e aí encontramos aquela frase que vai em conto de algo que tu já disseste antes que é um bom livro dirige-se ao futuro de cada leitor e não ao seu presente Sim, exatamente o problema muitas vezes com há vários há algum preconceito generalizado com a literatura infantil ou juvenil muitos adultos acham que é uma literatura menor assim como alguns subgéneros também há alguma desconsideração pelo policial pela ficção científica ainda que haja excelentes excelentes escritores em todo o lado aliás essa é uma das uma das frases mais engraçadas se calhar da literatura não tem assim tanta piada mas para mim sim eu acho aliás todo o episódio que é largo é perdão é longo se quiser contar todos os detalhes mas tem que ver com um escritório de ficção científica chamado Theodore Sturgeon que escreveu um livro o seu livro mais conhecido é o Mais do que Humanos foi publicado em Portugal pela Caminho naquela coleção azul e é um excelente livro em que ele coloca a hipótese do Homo Gestalt que é um um ser humano composto por vários seres humanos uma espécie de molécula de seres humanos um Frankenstein bem feito não não são pessoas elas estão separadas fisicamente separadas mas vivem como uma entidade uma entidade só e portanto as suas valências são multiplicadas ou são ampliadas portanto é um homem um homem o próximo passo para a humanidade não será assim mas ele escreveu isto nos anos 50 ou por volta disso mas é uma ideia apesar de tudo bonita que é a relação entre as pessoas fará com que elas próprias sejam mais do que humanos que é o título do livro mas ele acaba por chegar às ao mainstream à crítica mais mainstream e na altura há alguém que diz que falar de um livro dele que 90% da literatura da ficção científica perdão é uma porcaria it's crap ao que ele responde na realidade 90% de tudo o que se faz é uma porcaria e é verdade porque não importa em que prateleira da livraria nós estejamos há uma pequena porcentagem de coisas realmente excelentes ou muito boas e a maior parte não é de facto não são coisas muito boas ou excelentes se eu fechar os olhos e entrar numa livraria é provável que chegue a casa como eu digo sempre com a dieta da lua e não com o crime e castigo porque é muito mais provável apanhar um livro desse tipo do que um clássico isto acabou por se tornar uma lei a lei de Sturgeon e aplicada em algumas áreas científicas em que diz que a maior parte das coisas acabam por não vingar por morrer etc em relação ao infanto ou juvenil como dizia há um certo desprezo que é uma pena há também algum preconceito para com as ilustrações os livros que são ilustrados normalmente o leitor considera que são para crianças e portanto não para adultos eu digo sempre que uma ilustração num livro num livro transforma esse livro num objeto para crianças é como se infantilizasse o objeto o que é uma ideia erradíssima mas enfim acontece mas se essa mesma ilustração estiver pendurada na parede já é arte já é outro estatuto também completamente diferente sai do deixa de ser uma infantilização do livro e passa a ser uma outra coisa ainda mais ainda mais soleno que é a arte pendurada em paredes e portanto mas a parte disso há também muitos outros problemas que é a transposição quase literal da oralidade para um infantil juvenil que acontece muito muita gente acha que são exatamente a mesma coisa mas na realidade tem um suporte diferente e tem características diferentes eu posso-me valer determinadas coisas na oralidade que não faz sentido na escrita e também tenho coisas na escrita que não fazem sentido na oralidade e também não adianta transpor eu estou a dizer isto porque fui jurado do prémio do Pingo Doce há pouco tempo houve duas mil e tal candidaturas e muitos textos são quase transposições diretas da oralidade para a escrita e há aqui alguma coisa que se está a perder que é não usar as boas coisas que só a escrita tem enquanto expressão artística e perdem-se perdem-se aqui muitas coisas há também outros casos que são que são problemáticos acho eu que são os autores que têm um contosito que não gostam muito e depois pensam mas isto como as ilustrações dava para crianças e que têm pouco muito pouco conhecimento sobre aquilo que tem sido publicado sobre o que se publica no mundo conhecem muito mal a literatura infantil juvenil e depois julgam que é um conto que pode ser ilustrado e qualquer conto que seja ilustrado que se tiver uma linguagem apropriada isto em traspas que faça parte do canon da linguagem infantil então pode ser publicado e pode ser entregue às crianças que obviamente depois é uma péssima nutrição para elas porque não é boa muitas vezes não é de facto dirigido para crianças porque é aborrecido para elas porque é aborrecido para adultos também nós achamos é que elas vão gostar daquilo e então o gugudadismo tem muito a ver com essa ideia também de que às crianças não podemos dar uma coisa um pouco mais complicada porque elas não vão compreender quando na realidade qualquer palavra nova é muito complicada para uma criança e eu comparo sempre eu tenho um livro que se chama Assim Mas Sem Ser Assim e tem o subtítulo Considerações de um Misantropo e obviamente misantropo não faz parte do léxico aceitável para crianças misantropo é uma palavra cara para um adulto e portanto não devia aparecer num livro para crianças quando na realidade qualquer pessoa qualquer bom leitor quer de facto encontrar coisas novas num livro seja uma palavra nova seja uma situação nova seja um conceito novo seja uma ideia nova não importa quer encontrar coisas novas não quer encontrar aquilo que já sabe ou aquilo que já leu a menos que seja um leitor menos bom mas normalmente nós queremos sempre encontrar alguma novidade naquilo que encontramos que desfrutamos e que fruímos e o que acontece com esta ideia de que as crianças não podem também ter vocábulos novos é problemática porque as crianças a determinada idade não sabem falar e portanto se não sabem falar eu não lhes posso dar uma palavra nova nenhuma não lhes posso dar nenhuma e se eles só derem duas palavras eu naquela altura não lhes posso dar uma terceira porque aquela terceira eles também não conhecem e também não quando se houverem 10 eu não lhes posso dar a décima primeira nem a vigésima porque eu já o conheço em 10 e da mesma maneira de um livro para crianças se eu disser mas eu acrescento misantropo àquelas 10 que ela conhece não pode ser misantropo ela não conhece é uma palavra difícil difícil como? misantropo os meus filhos sabem o que é que é há muitos anos e é simplesmente uma pessoa que não gosta de outras pessoas não gosta nada de dizer não gosta nada de explicar toda a gente sabe qualquer criança percebe a partir de determinada idade percebe perfeitamente o que é que significa não gostar de outra pessoa não é nada de complicado mas é curioso que o subtítulo é considerações de um misantropo e aqui eu já arrisco dizer uma coisa as pessoas reparam no misantropo mas não reparam em considerações é que considerações é muito mais difícil de explicar para uma criança do que misantropo e no entanto ninguém repara em considerações e às vezes o problema é este é que o texto está cheio de considerações considerações palavras como considerações e não de palavras como misantropo que parecem mais difíceis mas na realidade não são e às vezes o texto fica realmente aliado do entendimento da criança não por ter palavras difíceis ou não mas sim por ser desinteressante não ter interesse absolutamente nenhum por ter palavras como considerações que é uma palavra pouco interessante comparando com a palavra misantropo e portanto este é o outro outro dos defeitos enfim há muitos mas o gugudadismo é um problema porque se nós não queremos que as crianças tenham acesso a palavras novas então elas e é por isso que eu chamo gugudadismo elas ficam só pelo gugudadá e nunca vão aprender nada e quando chegar aos 80 anos vão continuar a falar somente ou a dizer somente gugudadá porque nunca tiveram a hipótese de aprender mais palavra nenhuma e este é um problema também com os adultos também a infantilização do texto por exemplo muita gente que escreve para crianças interpela constantemente o leitor que é uma técnica na oralidade e funciona muito bem na oralidade mas lá está no texto escrito o texto escrito já nos permite reflexão permite-nos ler repetidas vezes nós temos o acesso àquele texto às vezes que quisermos na oralidade não acontece uma vez enquanto a pessoa nos está a contar a história depois ela já não se repete já não é da mesma maneira tem outras coisas diferentes e o interpelar faz todo o sentido então o que é que achaste o que é que achas devo continuar desta maneira posso continuar a história desta maneira posso fazer de outra maneira e posso realmente mudar a história porque quem a está a contar pode fazê-lo mas o livro não pode fazer não pode mudar o livro é sempre aquilo e por isso pode também ser muito mais complicado muito mais complicado porque permite que uma criança pare de ler para pensar naquilo que está a ler e permite a ler as vezes que quiser para perceber determinadas para ir decorando determinadas coisas já não se preocupar com aquelas aquelas já estão compreendidas e focarem-se noutras é por isso também que muitas crianças adoram ouvir a mesma história e vezes sem conta e nós lemos a mesma história e vezes sem conta porque elas não se conseguem focar em todos os pormenores mas à medida que forem lendo um fica compreendido e da próxima vez eu foco no outro pormenor e vão compreendendo o outro e vão compreendendo o outro e o outro e o outro o livro nunca é o mesmo mas vão compreendendo com a oralidade eu posso mudar tem essa possibilidade que é ótimo mas depois quando se transpõe agora voltando à questão da transposição porque na verdade é quase uma transposição intersemiótica o que acontece é que depois eu perco essa boa característica da oralidade e perco também as boas características da leitura que são esse processo de repetição e de contemplação e de reflexão que me é mais natural na leitura silenciosa ou mesmo que seja assistida do que na oralidade enfim isso para dizer que o infantil juvenil é um formato mais vulnerável a uma série de questões até pela sua extensão normalmente os textos são mais curtos o que permite que as pessoas se arrisquem mais eu vamos imaginar e é o que eu digo sempre em relação ao país de poetas eu já ouvi esta somos um país de poetas ouvia muito em Portugal agora já soube menos felizmente não tenho nada contra a poesia muito pelo contrário não é por isso mas ouvi em muitos outros países e normalmente é porque a literatura não é muito boa o que acontece é que é muito é perfeitamente possível a um escritor ou um aspirante a escritor escrever um mau poema numa hora ou em cinco minutos da mesma maneira é que é perfeitamente possível escrever um péssimo conto de infantos juvenil para crianças são duas ou três páginas vamos imaginar em meia hora ou numa hora ou em duas horas escrever mau não custa nada mas escrever um péssimo romance eu já preciso de meses de dedicação para escrever um romance horroroso eu preciso de estar meses a trabalhar e o que é que acontece se somos pobres se somos mais pobres não nos podemos dar ao luxo se estar meses a dedicar-nos a um trabalho que não é o nosso não é aquilo que normalmente temos de fazer para pôr o pão em cima da mesa e portanto os países mais pobres têm problemas mais graves em relação à literatura ou seja não se podem dedicar a determinados géneros porque esses são muito mais difíceis fisicamente são mais difíceis do que os outros e o que se passa com a poesia e também com a com a infantil juvenil é que muitas vezes os textos são curtos e portanto toda a gente toda a gente escreve ou toda a gente acha que pode que pode escrever o que é verdade toda a gente pode escrever e acho aliás que toda a gente deve escrever eu não tenho problemas nenhum às vezes dizem este agora toda a gente escreve e ainda bem porque quando eu quando o meu pai nasceu 50% das pessoas eram analfabetas e quando eu nasci um quarto da população portuguesa era analfabeta e portanto ainda bem que as pessoas que as pessoas escrevem e fico muito muito feliz com isso acho é que devem acompanhar a sua escrita com a leitura e conhecer bem o que é que se dá a fazer num infantil juvenil o que é que significa um livro infantil juvenil como é que o texto fala com a ilustração e a ilustração com o texto como é que eles complementam e por aí fora se é que tem ilustração porque também não é compulsório que um livro para crianças tenha tenha ter os desenhos ou as ilustrações porque muitas vezes as pessoas imaginam que tendo um texto dito se tiver ilustrações já é um livro para crianças se não tiver ilustrações não é não tem nada que ver como devem calcular não é por isso que um livro passa a ser bom ou mau ou dirigido especificamente para uma determinada faixa etária que é uma coisa também muito contestável na realidade os livros os livros podem ser mais inclusivos ou menos inclusivos ou seja incluir mais gente ou menos gente mais idades ou menos idades um livro para os chamados livros para crianças são livros que normalmente devem chegar a todas as idades enquanto que os livros ditos para adultos não é a classificação nenhuma porque normalmente quando nós usamos livros para adultos estamos a falar de livros pornográficos não estamos a falar de livros para gente madura o que acontece é que só são para uma determinada faixa etária para determinadas pessoas enquanto que os outros não são muito mais inclusivos porque podem ser lidos por qualquer pessoa ainda que mesmo assim esta seja uma definição mais ou menos contestável mas mais próxima daquilo que eu entendo que possa ser a literatura infantil infantil juvenil mas tenho muita pena disso do gugudadismo e eu escrevi esse texto um pouco porque li precisamente uma crítica e alguém a falar já não lembro porquê mas falava de um barco de um veleiro em que ela dizia mas um veleiro mas alguma criança sabe o que é um veleiro e eu fico realmente magoado com estas com estas críticas assim como fiquei a determinadas alturas porque não poderia fazer um por exemplo um fundo negro na ilustração porque o negro está associado ao luto e é uma cor muito enfim não se podia usar a determinada altura e é e é horrível esta esta discriminação também das cores etc é que me refiro também em relação à asteria das cores que normalmente se associa à literatura infantil juvenil o que normalmente se associa à má literatura infantil juvenil porque essa asteria é também a mesma asteria dos maus alimentos no supermercado os maus alimentos no supermercado se repararem estão cheios de cores quanto mais cores tiverem piores piores são muito provavelmente e portanto podem entrar no supermercado e pensar nas cores como numa livraria e na literatura infantil juvenil se tiver muitas cores é possível não é sempre não é uma regra não é sempre nem num lado nem no outro mas é possível que aquelas asteria sejam apenas corantes e conservantes e não mais do que isso eu vou agora pedir que puxem pelo vosso pelo vosso vício e que pudessem fazer uma questão colocar algumas questões ao Afonso já vamos um pouco um pouco longe na sessão mas uma pergunta seria bem-vinda nós temos ali um micro não sei se falares alto talvez aqui sim é o que é importante estar a descrever a descrever é importante a abri-la é o compartilhar uma coisa a ideia de tomar os livros que leem deixam-me ansiosa fez-me levar um papo da minha vida em que eu imaginava o que é que os livros podiam estar a sentir porque eu não os leio e se eu os livre e se eu os postular e só se imaginar que agora eu estava sentindo o que é que eles queriam uma série de argumentos para diálogo dentro do livro olha aquilo olha aquela foi não sei o que achei interessante achei interessante a lógica assim foi haviam leções muito interessantes nos tempos em que nós dialogávamos com o objeto livre que é uma coisa interessante há o livro e há o objeto algo que também tem muito prazer e que todos têm algo que forem assumir o arte sim 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 e depois queria perguntar uma pergunta porque eu tenho algum algo mas eu queria perguntar nos tindá-se na sua que era perguntar como se lê o livro aí apelo a liberdade também porque acho que cada leitor terá a sua maneira de ler um livro em relação aos objetos também acho que é muito importante esse vínculo que criamos com o livro há obviamente vantagem nas tecnologias nas novas tecnologias eu consigo ter uma portabilidade muito maior consigo viajar com mil livros ou dois mil livros ou três mil livros ou o que eu quiser enquanto que eu enfim quando comecei a falar destas viagens levava a minha mochila metade eram livros e outra metade eram cuecas basicamente porque passava muito tempo sozinho e precisava deles como companhia e às vezes comprava roupa pelo caminho lavava roupa pelo caminho era menos importante então o que levava até porque eu tinha esta teoria de que só quando chegasse lá aperceberia com alguma objetividade do que precisava realmente para vestir se chovia se não chovia se fazia sol se estava muito calor se estava pouco e muito provavelmente as roupas tradicionais estão mais adaptadas ao clima do que aquelas que eu levo de minha casa e por isso funcionava funcionava bem mas isto para dizer que sabemos pelos estudos que as pessoas se concentram mais e leem melhor quando leem em papel do que quando leem nos e essa é a grande desvantagem dos formatos digitais ainda que em livros técnicos ou académicos por exemplo é mais fácil eu tirar uma citação é muito mais fácil é mais alguns têm uma obsolescência muito grande portanto o tempo de vida é muito curto por exemplo divulgação científica aquilo que era ciência há 20 anos se calhar hoje já não se verifica e portanto aquele livro tornou-se irrelevante ou redundante mas no formato digital não temos pena nenhuma de o deitar fora mas o objeto sim e é por isso que eu ainda tenho o ABC da criação de Amsteres em casa não consigo deitar fora mas o isto acontece com muitas outras coisas perdemos algumas ganhamos ganhamos de outro lado por exemplo a fotografia mudou muito nós antes se eu tirasse uma se usasse um filme ou um rolo eu eu preciso de planear a fotografia ou muito provavelmente planeava a fotografia teria mais cuidado em tirar a fotografia hoje em dia nós tiramos N tudo o que é e portanto cada uma daquelas fotografias que foram tiradas acaba por ter menos valor do que as outras em que 36 fotografias tinha de dar para um mês para aquela viagem toda às vezes comprava dois rolos mas eram 70 e tal fotografias para dois meses e depois era caro imprimir e tal e portanto revelarem imprimir e isso aconteceu e aconteceu o mesmo com a realização de filmes a montagem passou a ter mais importância do que tinha porque eu posso filmar os takes que quiser e depois escolho mas antes quando o filme era caro como não era vídeo o filme era caro e então eu tinha de pensar muito bem no plano que tinha de fazer e portanto o planeamento era o outro eu pensava na vida de maneira diferente mesmo com as cartas e com os e-mails nós comunicamos muito mais do que comunicávamos ao contrário do que as pessoas imaginam agora as pessoas não falam umas com as outras não nós estamos constantemente a falar uns com os outros se calhar isso pode ser um problema mas estamos constantemente a falar uns com os outros eu de antes falava com o meu avô assim enviava um postal uma semana depois na semana demorava três dias ou quatro dias a chegar e ele depois demorava mais uns três ou quatro dias a responder e o postal dele demorava três ou quatro dias a chegar à minha casa e portanto mais de uma semana depois eu recebia a resposta a resposta dele e era escrita à mão eu tinha de ponderar também aquilo que estou a escrever fazia um rascunho antes quem é que vai fazer nós escrevemos e-mails não escrevemos rascunhos de e-mails e portanto escrevia o rascunho depois passava passava limpo enviava portanto havia aqui uma solenidade e um ritual que nós perdemos comunicamos mais comunicamos mais e com mais facilidade é verdade estamos menos sozinhos também e parecendo que não em alguns lugares é importantíssimo como por exemplo o sítio onde vivo que há muito isolamento especialmente de pessoas mais velhas mas por outro lado perdemos esse contacto esse vínculo aos objetos que nos permitem ter uma relação diferente uma relação mais profunda com esses mesmos objetos por isso a leitura em papel ainda continua a ter mais poder do que a outra precisamente porque nós criamos um vínculo que não criamos por um pdf pelo pdf eu não tenho ou um e-pub eu não tenho respeito nenhum da mesma maneira que eu quero um pdf não dá para rasgar e os meus livros a minha autobiografia eu quero deixá-la de herança aos meus filhos mas se fossem pdfs eu não estava para aí virado não era uma coisa olha ofereço-te uma penzita ou um cd-home que daqui a 10 anos já não havia máquinas para ler mas ofereço-te aqui um cd-home com a minha autobiografia com a minha biblioteca enfim não por isso algumas coisas nos objetos sim continuam a ser muito importantes o que é bom no meio disto é que apesar de nós termos estas tecnologias ninguém nos retirou a liberdade de ainda continuarmos a usar as outras nós podemos todos continuar a escrever cartas se quisermos e portanto e não reclamar sobre isso especialmente no facebook porque se vocês repararem é onde se reclama mais sobre as novas tecnologias e as redes sociais é precisamente nas redes sociais e usando novas tecnologias são os pais que estão agarrados ao telefone a dizer o meu filho não quer saber dos livros está sempre ao telefone e no tiktok e no coisa mas normalmente os pais eles próprios não são leitores também temos ali uma questão da Rita vai a Rita vai a Rita então eu comecei a ilustrar mais ou menos ao mesmo tempo porque algumas das ilustrações serviram de ilustração porque publicei alguns textos como crónicas no JTL e ilustrei esses textos já com estas ilustrações e portanto algumas nasceram ao mesmo tempo outras vieram depois na altura comecei a ficar fascinado por estas colagens e com estas e estas colagens com este jogo entre a dimensão e a profundidade e o horizonte etc que tinha tudo que ver com a leitura então esta sensação de que uma pedra é leve ou pode ser leve portanto que nós temos outro tipo de gravidade muito inspirado nos quadros do Magritte por exemplo que também tinha por vezes aqueles castelos em cima de pedras e pedras suspensas no ar sempre fascinou muitíssimo esta coisa mas também estas escalas estas dimensões a possibilidade de contemplação ter uma imagem um ser humano minúsculo em cima de algo extremamente profundo que é neste caso a capa do livro e neste caso o mar especificamente mas ela está a olhar para o horizonte o que cria dois tipos de profundidade uma horizontal e outra vertical e foi também um tipo de ilustração que ainda não tinha feito ainda não tinha feito este tipo de colagens este tipo de coisa algumas figuras há pelo menos duas figuras que são do Hopper as duas personagens a da capa e mais outra do interior do miolo e portanto tinha a possibilidade de ter esse imaginário de contrariar por um lado contrariar a gravidade e ter como disse a profundidade e isso de contrariar a gravidade encontro na leitura mas muitos especialmente graças à Simone ela tem a ideia de graça como uma antigravidade e portanto há estes momentos de êxtase em que nós não sentimos os pés no chão como disse Odete aí no livro eu se situa precisamente por isso esses momentos de felicidade nós não sentimos a gravidade como se os nossos pés não alcançassem o chão como ela diz e portanto temos essa possibilidade através também da leitura que é estar em cima de uma pedra ou a pedra não nos tocar etc portanto a gravidade passa a funcionar de uma maneira diferente o que a Simone vai lhe dizer é que na realidade a gravidade se vocês imaginarem é a coisa mais básica nós nascemos com ela nós nascemos a saber cair não sabemos é andar quando nascemos a cair toda a gente sabe é a coisa mais fácil do mundo é não fazermos nada já estamos tendidos no chão e podemos ficar ali para sempre o que custa é levantar-nos é contrariar a gravidade e portanto é levantar-nos andar-nos etc e o que ela dizia é que a graça é exatamente como a gravidade mas funciona ao contrário num sentido oposto e que portanto nós quando por exemplo somos bons nós moralmente caímos para cima e portanto é uma queda natural porque porque a nossa natureza foi construída é ser boa pessoa e portanto nós caímos naturalmente naquela direção da mesma maneira que nascemos com peso gravidade com massa e portanto caímos na outra direção essa é a nossa natureza física e ela acabou por criar esta metáfora para a gravidade moral que eu também acho que se encontra na leitura muitas vezes quando lemos nós saímos dentro de nós e portanto deixamos de ter esse peso físico presente por isso a maior parte das ilustrações tem que ver com isso ainda que haja outras coisas mais coladas ao texto como por exemplo o gato e umas pessoas destruídas pelos livros basicamente mais uma e ok eu não sei se houve depois em casa não se houve eu posso repetir a pergunta ok eu posso claro claro sim sim e como disse eu encontro inúmeras vantagens e leio também muito neste caso no meu caso é num tablet não no no e-re-do eu não vou A pergunta é sobre a legitimidade para escrever, se as pessoas podem, devem, devem arriscar, etc. E em relação também às editoras, que editoras serão mais adequadas àquilo que estarão a fazer, ou se vale a pena fazer uma edição de autor, ou ir para uma Vanity Press, ou alguma coisa desse tipo. Eu acho que toda a gente tem legitimidade. E esta é a coisa boa das artes, é que se eu não for engenheiro e construir uma ponte, eu arrisco-me a matar milhares de pessoas. Mas sendo só um mau pintor, por muito feio que seja o quadro, muito provavelmente não mate ninguém, não é? E se eu escrever um mau conto, também não. E portanto, podemos arriscar-nos à vontade e quanto a isso é ótimo, porque é um espaço de imensa liberdade, como dizia. E toda a gente o pode fazer. O que eu quero dizer é que é diferente depois da consequência, ou seja, fazê-lo bem ou com alguma qualidade é diferente de simplesmente arriscar. O que a mim, o que eu às vezes encontro, em algumas tentativas, são as tentativas sem esforço. É uma tentativa preguiçosa. Eu vou arriscar simplesmente. Eu não quero saber da literatura, nem quero saber disto. Não é muito importante na minha vida. Eu se calhar nem gosto muito de ler. Mas, por exemplo, posso ganhar um prémio, ou posso publicar um livro, e se calhar há alguma vaidade nisso. Então escrevem qualquer coisa. E o que eu sinto é que, para ser um escritor, como para ser qualquer outra coisa, é preciso muitas horas de prática. No caso de um escritor, normalmente é a leitura. Normalmente é a leitura. Não quer dizer que seja só a leitura, mas normalmente é a leitura. E se eu nunca tiver escrito, é verdade que eu posso... Perdão, se eu nunca tiver lido, é verdade que eu posso arriscar a escrever um texto e ser muito bom. Porque pode acontecer, pode acontecer eu colocar um macaco em frente a um piano e ele tocar um noturno de Chopin. Pode acontecer. É preciso uma grande sorte para que ele toque nas teclas certas. Mas, enfim, é tal história do... O Borges falava disto, o Swift também, por aí fora. A história é apócrifa, mas... Que é a ideia dos macacos infinitos ou do macaco eterno. Portanto, se eu tiver infinitos macacos a escreverem à máquina, eles vão escrever todos os sonetos de Shakespeare. Porque são infinitos. Como são infinitos, há de acontecer. Portanto, as hipóteses, inevitavelmente, estão do lado dos macacos, neste caso. Ou então um macaco eterno. Se ele for eterno e está ali a bater à máquina ou calhas, entre aquelas coisas ou calhas que ele vai batendo à máquina, eles terão os sonetos de Shakespeare. E, aliás, estará o Guerra e Paz e os Vios Miseráveis e por aí fora. E os Lusíadas, estará tudo. Porque se é pela eternidade, mais tarde ou mais cidadade, acontecer uma coincidência tremenda de saírem esses livros todos. E o que eu digo em relação a isto é que... É importante ter algum... Esse trabalho invisível. Eu, quando toco, se eu tocar no piano, e se souber tocar e se souber improvisar, foi porque pratiquei as escalas, pratiquei os modos, aprendi a tocar, passei horas e horas e horas e horas e horas a fazer aquilo. Pode acontecer que as pessoas tenham sorte, mas normalmente o que acontece é que é preciso muito trabalho. E esse trabalho não se vê, porque as pessoas depois olham só para o conto e pensam Ah, eu também sou capaz. É um pouco como olhar para um quadro abstrato. Especialmente aqueles que têm alguma aleatoriedade envolvida, como por exemplo com baldes de tinta pendurados. Ah, isso eu também sou capaz. Não, não é verdade também. Então há ali sempre alguma dedicação e trabalhos envolvidos. E, portanto... Mas essa é outra questão. Não tem a ver com a legitimidade. A legitimidade toda a gente tem. Obviamente, não é um problema. Agora, a questão terá que ver depois é se conseguimos ou não qualidade e isso vai depender do esforço e da paixão e do empenho que colocamos naquilo que fazemos. Pode acontecer, como disse, o tal golpe de sorte. Normalmente não acontece um segundo. Às vezes alguém escreve um livro fantástico e já não consegue escrever um segundo livro fantástico porque não tem depois o empenho suficiente ou esforço suficiente porque vai tudo resultar no mesmo. A escrita depende muito da leitura e do que lhe entregamos. Tal como tudo na vida. O resultado e o que nós obtemos da vida depende muito também daquilo que oferecemos à vida. E, portanto, as duas coisas dançam em conjunto. Relativamente, depois, à autopublicação, etc. Eu acho que sim. E acho que, mesmo que um livro não seja importante para 10 mil pessoas ou para uma geração, pode ser importante para o meu filho, por exemplo. Vamos imaginar, eu gostava muito de deixar escritas as minhas memórias para que ele soubesse como era a vida na minha altura. O que é que eu vivi. O que é que eu pensava. E se tiver, pelo menos, valor para uma pessoa, valeu a pena ser escrito. E, portanto, acho que sim. Acho que as pessoas podem fazer autopublicações. Especialmente hoje em dia que é muito mais fácil fazê-lo. Às vezes não é preciso imprimir. Basta publicar em formatos digitais. E, nesse caso, não custa nada. Custa escrever, mas não custa publicar. Podem fazê-lo em Vanity Presses, que são algumas editoras em que nós compramos um certo número de exemplares que pagam o custo da impressão. Eu aconselho menos porque há aqui uma espécie de... Há aqui uma ilusão que muitas vezes as pessoas caem. É uma editora, ela promete distribuir, mas depois os livros não são distribuídos. Às vezes nem é culpa da própria editora, porque as livrarias não têm público para aqueles livros, ninguém vai pedir aqueles livros e não vão ocupar espaço com aqueles livros quando podem ter outros que, de facto, são procurados e vendem. Portanto, as pessoas, os livreiros acabam por não pedir e, se não pedem, os livros não estão nas livrarias. E, claro, o autor sente-se defraudado, sente-se decepcionado porque tinha pensado que publicando naquela editora chegaria às livrarias. Depois há outro defeito, é que normalmente esses livros são muito pouco considerados pela crítica, depois não aparecem em jornais, não têm imprensa, não têm repercussão em quase lado nenhum. Mas a autopublicação até me parece uma coisa muito bonita e até tenho visto livros maravilhosos feitos em casa, encadernados pelas próprias pessoas, etc. E, mais uma vez, voltamos à questão do objeto e à possibilidade de ter um objeto especialíssimo. E, então, podemos fazer três, quatro, oferecemos às pessoas mais queridas, que muitas vezes é também a quantidade de exemplares que um poeta vende. E há ótimos poetas que, às vezes, chegam a muito pouca gente. E a qualidade também não tem a ver com a quantidade de gente, porque a qualidade e a quantidade nem sempre andam a par. Há grandes escritores que vendem muito bem, vendem muitíssimo. O Saramago, por exemplo, é um exemplo. Mas há também escritores que são ótimos e que não vendem nada e, às vezes, até desistem de escrever ou passaram a vida inteira a escrever para uma gaveta e que só depois de mortos publicam os livros. E, às vezes, têm com algum sucesso e, outras vezes, sem sucesso nenhum. Os livros continuam a ser muito pouco lidos e muito pouco vendidos, mas a qualidade é mais ou menos considerada pelos pares ou por um certo tipo de pessoas e eles continuam a ser lidos. Mas, sobretudo, quando falamos em legitimidade, evidentemente que a maior liberdade possível também, mais uma vez, é a única resposta possível. Acho que sim, acho que... E devem tentar também. É também assim que nós vamos percebendo se esta é uma atividade para mim ou não é uma atividade para mim. Eu gosto realmente disto ou não gosto disto. Eu, por exemplo, tenho uma relação... Eu não me obrigo a escrever, não tenho horários para escrever, porque eu não quero nada que a escrita seja uma obrigação e tenha esta ideia de trabalho alienado, de que eu tenho de trabalhar. Não. A escrita, para mim, é um resultado da leitura. Eu gosto muito de ler e, enquanto ler, muito provavelmente vou ter ideias para escrever e vou tomando apontamentos e vou anotando e vou escrevendo, etc. Mas é uma consequência da escrita e eu também não tenho um horário para ler. Leio quando me apetece ler e, portanto, não me obrigo a fazê-lo. E, portanto, mais uma vez, é outro espaço de liberdade. E eu mantenho a minha profissão também como um espaço de liberdade. Publico o que quero, escrevo o que quero e por aí fora. A menos que não queiram publicar, mas isso é outra coisa. Mas não vou mudar a minha forma de escrever por esses motivos. Escrevo aquilo que sinto e é a mesma legitimidade exatamente de qualquer outra pessoa, que não seja um escritor, mas que aspira a ser, por exemplo. Se calhar acho que ficávamos por aqui. Eu gostaria só de terminar aqui com uma frase que não é do Afonso, mas é do Borges, do Fantasma, que está sempre presente. Que eu acho que está com um bocadinho de sotaque, português com sotaque, que eu tirei. Não foi de um e-book, mas foi aí do... E que tem a ver com esta questão do vício dos livros e daquilo que os livros nos dão, mesmo aqueles que não são lidos. E, portanto, o Borges escreveu... Acho que resumo um pouco este vício dos livros e este prazer que conseguimos extrair da literatura. Obrigado, Afonso. Muito obrigado. Foi um prazer. Relembro só... Portanto, aqui as conversas literárias, 365 dias de romance, vai continuar já no dia 5 de junho com a Teolinda Gersão. E até ao final deste ano vão passar também por Pamela o João Tordo, o Gonçalves, dois companheiros de letras da companhia, e o Rodrigues de Carvalho e mais nomes serão anunciados em breve. Portanto, obrigado por terem vindo, por terem assistido em casa e até à próxima. Obrigado.